Boa noite a todos. Verificando a presença de escola legal, invocando a presença de Deus, declaro aberta a presença de sessão. Eu convido o vereador Anjo para fazer a leitura da Bíblia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Solicito o secretário que faça a leitura da Ato. Ata da centésima primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da décima-sétima legislatura da Câmara Municipal de Beguassu, realizada no dia 5 de 5 de 2014. Aberta a sessão e verificada a presença de escola legal, o Senhor Presidente, em exercício, solicitou a vereadora Salete Orlandina Cardoso a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da Ata da sessão anterior, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, não havendo mais inscrito para falações, no horário das manifestações parlamentares, por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Dando prosseguimento aos trabalhos, não havendo matérias a serem deliberadas na ordem do dia, nem inscritos no horário das explicações pessoais, O Senhor Presidente convocou-nos para a próxima sessão, no dia 6 de 5 de 2014, dando, porém, encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição e-mail digital. Ata que está em discussão. Não havendo que querer discutir, está em votação. Os favoráveis, as prevenções, os contratos, se manifestam. Aprovado. Solicito, secretário, que faça leitura do expediente. Ata que está em discussão. Poder Executivo, Secretaria Municipal do Orçamento Participativo. Nota de repúdio. Ao excelentíssimo, Senhor Manuel Ayrte Pereira, Presidente da Câmara de Vereadores de Iguaçu. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em repúdio, as alegações feitas pela vereadora Magali Eliane Pereira, prazer e pelo vereador Manuel José de Andrade, solicitar que seja lida a presente nota. Cumpre inicialmente informar que a manutenção e melhoria da iluminação pública competem única e exclusivamente a essa pasta, cujo procedimento é de conhecimento público, podendo a solicitação de manutenção ou melhoria ser registrada através da ouvidoria municipal pelo telefone 156, bem como pelo telefone da pasta 3285-1077, ou ainda por atendimento ao público na Secretaria do Orçamento Participativo em horário comercial, das 13h às 19h. A nova vereadora, senhora Magali Eliane Pereira, prazeres, na sessão do dia 28 de abril de 2014, última segunda-feira, utilizou-se da tribuna local de deliberação legislativa que incube o importante papel de representante do povo para solicitar providência junto à outra pista da Praia João Rosa, cujo procedimento, como já falado, é de conhecimento público através do registro da solicitação no órgão competente, o que nem em momento algum havia esta ou qualquer outro interessado feito em decorrência de tal situação. Insta frisar ainda que outra pista em referência já havia passado por manutenção prévia por solicitação da Secretaria de Pesca do município, e que qualquer risco de acidente já havia sido eliminado pela empresa contratada para a prestação de serviço que, inclusive, junta a declaração, apresenta nota para elucidar os fatos. Solicitamos desta forma que a nova vereadora se atenha aos procedimentos da Administração Pública Municipal fazendo as solicitações aos órgãos de competência ou não os conhecendo, buscando através da ouvidoria municipal o procedimento adequado para cada situação. Ainda por repúdio ao novo vereador Manuel José de Andrade, na mesma sessão, pronunciou que a secretária Bia, através da Secretaria do Orçamento Participativo, conseguiu a ligação de luz para um determinado município na localidade de Barreira do Germano, cujo qual não havia conseguido. Cumpre esclarecer que a ligação de luz incumbe única e exclusivamente a Celeste, cabendo ao Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, tão e somente a emissão de parecer quanto a legalidade do imóvel que solicita a ligação de luz. Neste sentido, fica evidente que não compete a esta pasta a solicitação, autorização ou qualquer procedimento para a ligação de luz. Sendo inverídicos os fatos alegados pelo nobre vereador, que fica neste sentido convidado a elucidar os fatos, trazendo até esta pasta o nome e a localização do município, atendido pela demanda hora ventilada. Ademais, cumpre ressaltar que esta pasta está inteira à disposição dos nobres vereadores para resolver os problemas concernentes à eliminação pública, no entanto, dentro do procedimento padrão, sem que haja interesse e intuito politiqueiro e que os municípios são colocados à sombra de favores, porquando são de seu direito tais solicitações. Sendo que tínhamos até o momento, agradecemos antecipadamente a atenção. Atenciosamente, Maria Bernadette Salazar, Secretária do Orçamento Participativo. Poder Legislativo, projeto de lei número 18 de 2014, institui o programa Feirão do Emprego no município de Iguaçu e da Outras Providências. Autor, vereador Douglas Borba. É a correção de redação, não é, vereador? É a mesma do projeto número 15 de ontem, não é? Requerimento número 34 de 2014, Assunto de Informações Referentes à Construção do Canil Municipal. Autor, vereador André Clementino da Silva. Indicação 344 de 2014. Assunto de Limpeza da Rua José Vieira de Souto, no bairro Rio Caveira. Autor, vereador Ângelo Ramos Vieira. Indicação 345 de 2014. Assunto de Manutenção da Rua Marciano Francisco Consos, no bairro Fundos. Autor, vereador Ângelo Ramos Vieira. Indicação 346 de 2014. Assunto de Manutenção da Rua Papa João Paulo I, no bairro Fundos. Autor, vereador Ângelo Ramos Vieira. Indicação 347 de 2014. Assunto de Limpeza da Rua Campolino Paulino da Silva, loteamento Alto das Colinas, no Bela Vista. Autor, vereador Douglas Borba. Indicação 348 de 2014. Assunto de Auxílio Financeiro ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguassu. Autor, vereador José Braz da Silveira. Indicação 349 de 2014. Assunto de Manutenção da Pista da Rua 13 de Maio, bairro Prado. Autora, vereadora Margaria Liane Pereira Parazeles. Indicação 350 de 2014. Assunto de Manutenção dos Bueiros da Servidão Agostinho Amance Vieira, no bairro Fundos. Autor, vereador Ângelo Ramos Vieira. É isso. Auxílio. 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 Não havendo mais matéria acelida no expediente, quero agradecer a presença dos ministros do Algo, a sua visita, sejam bem-vindos a esta casa, e passaremos às manifestações parlamentares. Concedo a palavra ao novo vereador Lédio Guerra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internauta, ouvinte da rádio Biguassu FM, meu boa noite. Senhor presidente, eu só quero falar sobre as duas indicações que eu fiz na sessão de ontem. Uma é a respeito de um buraco que está tendo lá na rua Maria da Gama de Jesus, que a Lajota abaixou, e já é um problema antigo, arruma e torna a desarrumar, porque passa água e aí a água tira areia, então afunda a Lajota. Então, eu já quero pedir ao secretário que dê uma olhadinha o mais rápido possível, porque fica bem no meio da rua. E também fiz uma outra indicação ao senhor presidente, que nessa casa já o vereador Douglas, numa dessas sessões, ele indagou a respeito da caixa econômica e da minha casa, minha vida. Eu estava até observando que esse projeto é um projeto que foi, antes de eu ser vereador, eu fui entrevistado pelo Júnior, do jornal Biguassu em Foco, na época, em 2007, e eu já falava sobre esse projeto, que teria que ser feito um projeto na nossa cidade, um projeto que atendesse a população de baixa renda, realmente a população, aquela pobre mesmo, que precisava de uma casa, precisava de um endereço, aonde tivesse luz elétrica e que custasse, na época, está lá no vídeo a minha falação, que custasse em média de 50 a 100 reais. E hoje, graças a Deus, foi conseguido esse projeto, através do prefeito Castelo, muitas reuniões fizemos e muito pedido, e o prefeito conseguiu esse projeto através da caixa econômica, onde está concluído esse projeto, e que é de grande valia para a nossa população, até porque onde eu moro, na região ali, existe aquela área verde que foi invadida, porque as pessoas vieram de fora, e não tinham como comprar um terreno para poder colocar sua família, invadiram ali, foram invadindo, passando de um para o outro, e aí, então, foi feito esse projeto para tirar aquele pessoal dali, e dar o endereço decente para eles, para que eles pudessem habitar, e aí foi conseguido esse projeto. E, como já disse, que é um projeto para pessoas de baixa renda, e já é várias pessoas vêm me procurar, presidente, e a solicitação deles é que temos um caso, que foi por último agora, essa semana até falei com o senhor ali no corredor, de uma senhora, que o seu esposo, ele é cego, é deficiente de visual, e vive com a pensão de um salário mínimo e paga aluguel, e tem mais uma filha, e não foi contemplado nesse projeto. Então, é por isso que eu estou solicitando que o senhor faça uma convocação à Caixa Econômica, para que tenha uma reunião com eles, que eles vão dizer, passar para nós, quais os critérios que foram usados para fazer essa seleção dessas pessoas, porque, segundo o que eu sei, foi a Caixa Econômica que fez essa seleção. E, até hoje, nós votamos esse projeto, mas, até hoje, nós não sabemos nada sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo. Então, faz-se necessário que essa casa fique sabendo, que esses vereadores ficam sabendo, o que está acontecendo, porque várias pessoas me procuraram, como procuraram os demais vereadores, pessoas que ganham mais do que isso, e que têm, alguns têm em carro, ou coisa parecida, e têm lá, conseguiram esse projeto, conseguiram a sua casa. Então, a gente precisa ficar sabendo como foi feito, qual o critério do que está acontecendo, para que essas pessoas que realmente necessitam, e alguém até falou para mim, será que não existe um parâmetro que é para as pessoas que, às vezes, podem estar no Serasa? Mas, olha, hoje, se nós formos olhar, hoje, qual a pessoa que ganha quase nada, que não tenha passado, até nós passamos pelo Serasa, muitas das vezes, por causa de cheque, ou alguma coisa que acontece, Então, faz-se necessário que nós possamos averiguar essa situação. Senhor Presidente, muito obrigado. Só quero informar a V. Exª que já foram tomadas providências para marcar uma reunião com o pessoal da Caixa, o superintendente da Caixa, ou alguém responsável pelo setor. E até agora não deram, não passaram ainda a resposta para esta casa. Concedo a palavra ao novo vereador José Bras da Silveira. Senhor Presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos acompanham hoje aqui na sessão da Câmara, nossos assessores, funcionários da Casa, quero também cumprimentar os que nos acompanham via internet e também os ouvintes da Rádio Biguassu FM, aproveitando para mandar um abraço para a Cecília, que hoje me encontrou e disse assim, a sessão da Câmara ontem foi muito rápida, eu gosto de assistir, mas eu fiquei até decepcionado é que foi muito rápida ontem. Veja só como o pessoal é fiel aí com acompanhamento da da sessão pela rádio. Mas um abraço para a Cecília e aí expliquei a ela que a sessão de ontem foi abreviada, que nenhum vereador se inscreveu para poder a gente tratar daquele assunto interno aqui também de muita importância e ela hoje então com certeza vai estar nos ouvindo lá como todos os demais munícipes ouvintes da rádio. Quero também fazer um agradecimento especial hoje ao meu assessor João Fernandes Motter que nos ajudou na busca de uma solução para o Luiz Carlos Camargo que está aqui presente que é um dos nossos moradores de rua até hoje e vai conseguimos uma passagem para ele com o apoio do Motter e ele vai viajar daqui a pouco para Xancherê a sua terra natal vai voltar a ver a sua família e já tem emprego lá né Luiz Carlos parabéns então e os nossos agradecimentos nesse período que você esteve conosco e boa sorte no seu retorno ao seu convívio familiar lá no oeste de Santa Catarina. Quero aproveitar também para falar aos colegas da da indicação que dei entrada hoje propondo ao executivo uma ajuda financeira a 38 agricultores do nosso município que precisam fazer a regularização das suas terras são agricultores que tem o terreno de posse ou tem propriedades escrituradas mas que por uma razão ou outra não foi feito um inventário não foi feito uma partilha e precisa dessa regularização inclusive para garantir empréstimos serviços públicos a própria maquinária da prefeitura enquanto eles não tem essa terra legalizada acaba sendo um problema e como eles já conseguiram com o esforço de várias pessoas principalmente o sindicato com a federação dos agricultores de Santa Catarina os trabalhadores da FETAESC eles conseguiram a parte de topografia já estão todos já tem esse trabalho de topografia agora precisa a contratação do advogado e as custas judiciais então calcula-se mais ou menos uma despesa aí com conseguindo bem negociadinho aí com o advogado aí que vai com certeza dar também um preço camarada na base de dois mil um pelo outro então a proposta que eu faço é que o município de Ibiguaçu faça um investimento em torno de 70 mil reais para legalizar as propriedades desses 38 agricultores são pequenos agricultores e que trabalham a sua terra na produção de alimentos e a gente deve a eles esse apoio é a proposta que eu faço eu não tive tempo de voltar a falar nesse assunto com o prefeito mas eu acredito que com um pouquinho de empenho algum 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 pouquinho de estudo de qual setor esses recursos deverão sair mas vai ser possível sim o nosso município dar essa ajuda para esses agricultores então essa é a proposta que eu fiz através de indicação e com certeza o executivo municipal vai envidar todos os esforços para atender esse pedido antes de prosseguir eu quero conceder uma parte ao vereador João Domingos Simerman pela parte é claro que tudo que vem que vem de encontro ao agricultor sabe que sempre é bem vindo só que teria que trazer junto a essa solicitação outra vez em breve a relação das pessoas dos sitiantes dos sitiantes realmente que vão ser beneficiados certo porque muitos são ali tem um entre asas a casa só para decampo não não mas esses não estão nessa só estou dizendo isso para que lá na frente essa casa não está aí ajudando a quem já tem recurso a quem já pode porque passa a ser uma ajuda financeira para as pessoas que tem baixa renda que necessitam daquelas terras então antes que olha que o executivo realmente acatar o requerimento de vossa excelência que ele também já traga junto ali o nome dessas famílias que aqui todo mundo conhece o interior uma família ou outra a gente conhece com certeza nós vamos analisar essas famílias para que seja realmente dado esse recurso a quem realmente merece e não para quem vê um monte de aproveitador se aproveitar do momento igual foi aquela do Eike Batista de 400 reais que muitos nem precisavam daquele dinheiro e ficaram ali levando 400 reais que não fez grande diferença para ninguém mas pessoas que com carrinho foram lá de carrinho zero que a gente sabe foram lá receber os seus 400 reais então que isso não venha tirar em nome dos agricultores pessoas que necessitam a vez fica uma pessoa de fora e quem necessita quem não precisa cair seria essa minha preocupação pertinente a preocupação de vossa excelência e o pessoal do sindicato já fez esse controle já tem essa relação são só agricultores mesmo não pode ter não são propriedades de sítio de lazer é só agricultores mesmo quem trabalha mesmo quem vive da agricultura e são pessoas absolutamente carentes pessoas que necessitam que tem uma casinha simples que tem uma propriedade mas que falta essa legalização e a hora que o prefeito se acatar a proposta e vier para a Câmara o projeto para aprovar com certeza vem a relação de nomes que vocês vão conhecer são pessoas conhecidas nossas ok? Contecipado um abraço boa noite obrigado concedo a palavra ao novo vereador Décio senhor presidente senhores vereadores comentar o cacá bom cacá aos demais munícipes que nos prestigiam aqui na sessão da Câmara aos ouvintes da Rádio Bigaçu FM aos internautas eu gostaria de fazer um agradecimento à bancada do PP aos vereadores do PP estou aqui hoje como suplente de vereador exercendo o mandato muito por causa do PP que está cedendo espaço para esse vereador do PV fomos coligados em 2012 e essa união continua forte e firme em especial queria agradecer também ao vereador Vilso que está de licença durante um mês e eu estou nesse mês no lugar dele a vereadora Bia também que cedeu com a secretária do Orçamento Participativo e principalmente a Salete Cardoso que é a presidente do Partido Verde que faz toda essa articulação para que estejamos aqui e marcar um fato inédito Salete hoje nós temos aqui na Câmara de Vereadores dois representantes do Partido Verde isso é um fato inédito começamos com um fato inédito quando você foi eleita pelo Partido Verde um partido recente e agora estamos aqui representando dois vereadores representando o Partido Verde na cidade e isso é muito bom gostaria de comentar rapidamente essa questão que aconteceu com essa dona de casa em Barulhos que foi linchada em praça pública depois que colocaram na internet que ela sequestrava e fazia magia negra com crianças e aquilo teve uma repercussão de uma matéria tal que a mulher foi pega e foi linchada parecia a idade média um absurdo tudo começou pela internet então a gente a gente vê o que acontece quando as pessoas não analisam as informações porque tudo leva a crer que a mulher não tem nada a ver uma dona de casa simples que morreu foi linchada parecia uma festa quem viu o vídeo se choca se choca em ver aquilo foi linchada literalmente uma brutalidade ainda crianças no meio daquilo batendo palmas então é um negócio muito horripilante muito horripilante e começou pela internet começou pela internet pela falsa afirmação na internet aquilo foi se propagando de uma tal maneira porque não checa as informações e aconteceu essa barbárie também da questão do vaso sanitário que a gente viu na imprensa nacional um louco que jogou dois vasos sanitários num estádio de futebol em Pernambuco e um deles atingiu a cabeça de um torcedor de 26 anos que morreu um vaso sanitário olha só foram até hoje pegaram essa pessoa parece que foi o autor desse ato jogar um vaso sanitário num arquibancado do estádio de futebol na cabeça das pessoas então qual é a garantia que nós vamos no estádio de futebol levar um filho uma criança e levar um negócio desse na cabeça consegue uma parte vereador antes de eu queria contribuir com vossa excelência que levanta essa questão muito séria nós vimos diversos casos ultimamente de justiça pelas próprias mãos o pessoal costuma dizer isso e eu acho que a gente tem que fazer justiça pelas próprias leis e não pelas próprias mãos porque o tempo da barbárie já passou faz muitos anos e essa esse aplauso que a gente vê muita gente dizer que quem cometeu um delito tem que fazer isso mesmo tem que lixar em praça pública tem que amarrar no poste deixar o sol tem que coisa isso é muito perigoso essa senhora por exemplo hoje de manhã eu ouvi assisti a reportagem deixou duas crianças uma de nove e uma de um ano deixou marido irmãos pais filhos e morreu ainda jovem pisoteada por um bando de vândalos então vamos ter cuidado vamos fazer a nossa parte fazendo com que as pessoas evitem até comentar que são favoráveis a esse tipo de coisa nós temos que acreditar na justiça estatal na justiça existente porque a justiça ela pode demorar mas ela demora porque precisa analisar com cautela se realmente a pessoa é culpada ou inocente então isso de fazer justiça pelas próprias mãos a gente viu também recentemente não muito recente mas o jornalista Tim Lopes que foi levado ao morro lá no Rio de Janeiro e lá foi julgado pelos traficantes e queimado vivo isso também é justiça pelas próprias mãos a justiça deles então gente vamos é muito sério essa questão e o fato de ter o incentivo a essas atitudes pela internet é uma questão também a ser analisada acho que a internet é muito benéfica para a sociedade mas tem sido mal usada mas a preocupação maior que eu vejo também é no sentido de que as pessoas estão aprovando esse tipo de atitude e no meu entender é um erro gravíssimo nós vamos estar incentivando muitas injustiças se estivermos aplaudindo esse tipo de atitude parabéns por levantar essa questão e esse assunto não se esgota nós com certeza voltaremos a tratar esse assunto muitas vezes aqui ainda obrigado pois não vereador com certeza para finalizar gostaria de enviar pela câmara de vereadores uma nota de pesar ao Agel Tizen que sofreu um acidente não sei quem o Agel Tizen é marido da Lúcia irmã da Catarina Hidger ele morreu ontem num acidente de moto só vou ler um trechozinho um pouquinho da vida dele aqui Agel Tizen em 55 anos coordenador de equipe da motocross Yamaha grupo geração faleceu vítima de um acidente de trânsito na rua José de Bernade ontem Agel estava de moto veículo do qual era apaixonado envolveu-se no acidente com o veículo devido ao impacto da batida e pelo fato de que o capacete não estava amarrado ele teve traumatismo craniano considerado um pai entre os pilotos Agel que era funcionário da geração Yamaha loja de vendas de motos Yamaha no bairro estreito Florianópolis era conhecido no meio esportivo por seu jeito brincalhão sempre com boa piada para contar além de levar o trabalho muito a sério se dedicando intensivamente para que tudo estivesse em ordem no boxe do time os pilotos da equipe são unânimes quando falam do colega lembro dos momentos divertidos de como ele se esforçava para manter a equipe redonda Agel era pura vitalidade e sorriso cuidava e tratava nós como os filhos e com um golpe muito difícil foi um golpe muito difícil para nós diz um dos companheiros pilotos da equipe dele estava sempre alegre fazendo brincadeiras enfim Agel deixa três filhos a esposa Lúcia Rüte e um grande número de amigos tanto em Iguaçu onde morava como em São José de Florianópolis além de coordenador dos pilotos trabalhava no departamento de vendas da geração motos Yamaha de Florianópolis venham muito boa noite e até segunda-feira que vem conceda a palavra a nobre vereadora Saleta Eulandina Cardoso senhor presidente senhores vereadores munícipes que hoje nos dão a honra da sua presença gostaria de cumprimentar o meu querido assessor Vandi meu amigo Bruno em nome deles cumprimentar os demais presentes aos ouvintes da Rádio Iguaçu e aos internautas senhor presidente senhores vereadores meu querido companheiro Décio Alves nossos demais vereadores da coligação PPPV eu quero eu quero nesse momento também agradecer e comemorar comemorar um grande êxito desse que as eleições de 2012 nos deram a firme e bastante bem sucedida coligação que nós fizemos com o PP na proporcional o que fez do PV um partido quase que fiel da balança aliás fiel da balança a unidade a unidade desse partido a organização desse partido em praticamente um ano de filiação fez com que nós batêssemos recordes extraordinário não somente vereador Décio fizemos a primeira vereadora aqui nessa casa bem como fizemos uma coligação bem sucedida em qualquer outra coligação salvo a coligação com o DEM o PV teria ajudado na legenda se não teria feito dois vereadores então é motivo realmente de bastante comemoração para nós verdes de Biguassu e sem sombra de dúvida o partido verde de Biguassu veio para colaborar com dificuldades como todos os outros partidos tem com ineficiências como todos os outros partidos tem mas ao longo desse um ano e meio estamos verdadeiramente comprovando o nosso esforço a nossa luta quer seja na secretaria quer seja nessa casa então queria também agradecer os novos parceiros do PP que desde o início dessa coligação sinalizaram positivamente para nós e que faz do PV de Biguassu o PV mais bem representado de Santa Catarina é a única vereadora mulher que tem o PV de Santa Catarina que está nessa casa e é a única câmara municipal que tem dois vereadores do PV então que sejam um mês que sejam dois meses mas vamos comemorar e se Deus quiser vamos desencantar aqueles projetos que o PV já apresentou o nosso parque municipal da saudade os seus projetos também sempre de boa aceitação e de grande necessidade para o nosso planeta vamos tentar unir as forças para que a gente não somente passe por essa casa para que a gente deixe a marca nessa casa tá bom vereador boas vindas e pode ter certeza desse muitas vezes a gente discute no campo das ideias mas eu sempre quem milita comigo e quem luta comigo e quem é meu parceiro sabe disso quem é verdadeiramente meu parceiro eu não abandono sou fiel ao extremo e gostaria de assim ser com todos esses que demonstram bastante força que demonstram união e sobretudo são fiéis também as minhas lutas as minhas batalhas muito obrigado e bastante sucesso por você gostaria presidente de aproveitar esse um minuto que me resta para falar da gincana o que falar de um evento que fez 18 anos e faz com que movimenta praticamente 5 mil pessoas numa cidade do tamanho de Bibossô é só elogio é só vitória é só conquista a magnitude da nossa juventude ela fica livre aos olhares de cada pessoa que presencia exemplo do vereador José Brás que esteve lá no sábado à noite vereador Douglas Borba do vereador licenciado Fernando Duarte nós temos que ir lá nós temos que presenciar porque a força viva da nossa juventude não tem como ser falso não tem como ser hipócrita não tem como não ser aguerrido e é na gincana que a nossa juventude demonstra o seu potencial é na gincana é da gincana que sai não apenas vereadores não apenas vice-prefeitos mas que sai grandes personalidades de Bibossu há apenas 18 anos existe a gincana mas podem ter certeza que os jovens bem sucedidos de Bibossu 90% deles tiveram alguma inspiração como espectador mero participante ou grande participante desse grande evento que é a gincana do município de Bibossu então quero deixar aqui os meus parabéns o meu orgulho em poder fazer parte dessa família chamada gincaneiro então fica o meu abraço meu convite estendido a todos os veeadores não percam os eventos sábado à noite tem prova da madrugada não se assustem se tiver alguma ação por perto da sua casa se puder ajudar ajude é um gincaneiro é gente do bem então fica o meu convite também em nome de todos os gincaneiros para que os vereadores e a população de Bibossu incentivem esse evento muito obrigado concedo a palavra ao novo vereador Ângelo Ramos Vieira senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores em nome do meu amigo Zé um cara que eu considero muito estendo meus cumprimentos a todos os munícipes que dão a honra da sua presença a Rádio Bigosu FM e os internautas a todos meu boa noite queria justificar minhas indicações queria pedir ao nosso querido secretário de obras Fernando grande amigo é manutenção na rua Marciano Francisco Cons bairro Fundos é realmente eu passei lá tem muita lajota solta bem no centro mesmo da rua pediu uma atenção especial é manutenção na rua Servidão Agostinho Amâncio Vieira bairro Fundos é Bueiro Entupido e toda a rede tive hoje lá também Fernando por favor dá uma contribuição para o teu amigo aqui aquela pessoa lá tão carente manutenção na rua João Paulo I Fundos de Bigosu também Bueiros Entupidos e Lajota Soltas limpeza na rua José Vieira de Souza bairro Rio Caveiras é um mato que está adentrando as estradas é também já Fernando quero te agradecer muito pela a tua eficiência à frente da Secretaria de Obra você realmente dá um banho só para contribuir também com o vereador Décio concordo plenamente com o amigo que falou ali sobre a questão das violências das internets inclusive como a gente fala sempre né os pais de família hoje vivem a cortelar dentro das suas casas e gradeando tudo com medo de repressão e desses vândalos que é dentro da casa da gente e hoje está chegando a um ponto que daqui a pouco nem no futebol que a gente mais gosta aí ou outros eventos a gente pode curtir em paz e descansado sem estar preocupado que está à volta da gente também queria parabenizar a todas as mães pelo seu dia um dia muito importante dia das mães que mãe é o pilar da casa sei que todos vão fazer as menções mas queria dar um beijo no coração de todas as mães e desejar de coração feliz dia das mães vocês merecem por tudo também queria parabenizar a rádio Bigosu FM hoje eu dei minha entrevista na rádio fui atendido pelo Tielo rapaz simpático muito educado me deixou muito à vontade está de parabéns e pelo profissionalismo também queria parabenizar o presidente do PSD Leandro Adriano de Barros e secretário municipal de saúde do nosso município que está fazendo aniversário hoje Leandro meus parabéns continuo sendo essa pessoa aí trabalhadeira honesta guerreira e fazendo muito em prol do município de Ibiguaçu a todos meu boa noite concedo a palavra ao novo vereador Marconi Kirsch Boa noite senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras ouvintes da rádio Ibiguaçu FM internautas meu muito boa noite quero também cumprimentar a todos que nos pertinham essa noite senhor presidente eu recebi um relatório aqui da da empresa Ibiguaçu com algumas das reivindicações por nós solicitadas aqui nessa casa nem todas resolvidas e eu fiz uma indicação nessa casa no dia 26 lida nessa casa no expediente no dia 26 de 2 de 2013 solicitando a colocação de um posto de recarga de cartão eletrônico no Vale Transporte do município isso foi dia 26 de 2 o vereador André acho que andou fazendo a mesma indicação esse ano também é e solicitamos na reunião com a empresa também solicitada e não veio nenhuma resposta novamente é faço aqui de público um apelo para o seu Isaías ou para a direção da empresa Ibiguaçu fazendo cor com o vereador André também para que seja solucionado esse problema é um absurdo as pessoas tem que se deslocarem daqui de Ibiguaçu perdem no mínimo meio dia de serviço não tem como ir lá para aquele terminal lá é além de pagar o transporte ainda e perder meio dia de serviço tem que pedir um atestado para recarregar o cartão de vale de transporte é um absurdo e a empresa não dá nenhum retorno para a gente infelizmente eu quero aqui pedir ao presidente que envie um telegrama de pesar a família do nosso secretário de integração regional Davi pelo passamento da sua mãe foi enterrada hoje no cemitério de Ibiguaçu aqui às nove horas e gostaria que essa casa mandasse um telegrama de condolências da família eu até queria gostaria que o vereador Ângelo também me ajudasse aí que eu queria parabenizar o policial militar que conduziu esse episódio aí na serraria no posto mini ali em Ibiguaçu que evitou talvez uma tragédia de proporções maiores como já falou aqui o vereador Odessa e o vereador Brás que me antecederam aí porque eu acho que ele conduziu a situação de uma forma muito boa e evitou que talvez mais pessoas se saíssem feridas naquele episódio ali eu não sei o nome do policial não sei se o vereador Lange também conhece mas fica aqui meus parabéns pela conduta desse policial que todos os policiais no caso dele que estava ali apaisando não estava trabalhando ainda conduziu a situação que ninguém se saiu ferido ali a não ser o marginal obviamente eu quero aqui falar de uma coisa que já foi falado aqui novamente vou pedir para o nosso secretário aqui de obras que ele olhe com carinho é sobre a rua Cássio Reitz acho que também essa semana semana passada talvez o vereador André também o vereador Magalina me lembro alguém falou aqui sobre isso gente o assunto ali a coisa está ficando séria as casas estão rachando as empresas estão rachando ali o tráfego noturno de caminhão naquela rua da empresa Blocaus ali os caminhões carregam a noite e passam ali está muito perigoso acho que vai acabar ainda acontecendo ofendendo a estrutura de alguma casa daquela ali eu acho que a gente deve a prefeitura a secretaria de obras deve olhar com carinho o vereador me permite pois não parabenizar a vossa excelência por trazer esse assunto novamente inclusive o morador ali o Zeca fez uma casa recente está vendendo está com placa de vendas de chateado e revoltado da situação que vem ocorrendo eu fiz um requerimento aprovado nessa casa nem resposta vem se existe recurso para fazer essa obra se tem alguma previsão de projeto nada eu acho que pelo menos a prefeitura executiva com todo o respeito deveria responder os nossos requerimentos aqui para a gente poder passar a população realmente ali a situação é crítica foi feita a abertura daquela avenida Jorge de Alcântara foi uma avenida maravilhosa mas não foi feito um estudo do resultado que daria na Cássio Heights então não foi feito esse estudo por isso tanto o trânsito pesado e destruindo todas as casas ali eu acho que tem mais que pode contar com o meu apoio para a gente buscar uma solução para aquela comunidade obrigado e parabéns mais uma vez obrigado pela parte vereador na realidade não se trata talvez nem de um estudo porque a questão ali é que não se imaginaria talvez que esse tipo de tráfego ocorreria ali e está ocorrendo e infelizmente é um trecho pequeno 80, 100 metros de rua no máximo ali eu acho que a gente consegue resolver eu acho que o secretário de obras junto com o prefeito realmente deve fazer um esforço para ver a gente sabe as dificuldades da prefeitura mas fazer um esforço para a gente tentar solucionar esse problema ali nem que seja talvez até como parceria e procurar a própria empresa que na realidade o problema maior está nesses caminhões que estão passando ali os carros pequenos não causam transtorno mas ninguém imaginava que esses caminhões iam trafegar por ali carregar daquela forma e causar o transtorno que está causando os moradores daquela comunidade ali para encerrar eu também só quero deixar aqui um grande abraço parabéns a todas as mães que mãe a gente diz que mãe é uma soia para a vida toda então esse ano que todas tenham um dia muito feliz com as suas famílias ao lado das suas famílias e que possam permanecer esse dia com muita saúde alegria paz e harmonia muito obrigado pela atenção de todos uma boa noite concedo a palavra ao novo vereador Ednei Miller senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores munícipes aqui presentes boa noite a todos aos internautas e aos ouvintes da rádio Iguaçu FM também muito boa noite eu ia começar falando como o vereador Marconi já falou do falecimento da mãe do nosso secretário Davi também estive ontem à noite no velório e hoje de manhã participei do enterro um enterro esse que até o nosso arcebispo se fez presente tinha eu acho que entre diácones e padre tinha oito ou dez se não me engano então realmente a mãe eu não sabia que o Davi tem um irmão que é padre também e ontem à noite lá no velório o Davi eles estavam bem confortados porque a mãe dele realmente ninguém quer perder mas estava sofrendo muito nos últimos anos e aos oitenta e quatro anos ele me falou que ela teve vinte filhos para você ter uma ideia que guerreira que foi essa mulher então dos vinte e oito já faleceram só doze são vivos o Davi me contou um pouco da história então acho que é uma história de vida muito legal e com certeza essa casa vai mandar um ofício de pesares para essa família então é o nosso secretário Davi e as nossas condolências na semana passada também na sexta-feira eu juntamente com o vereador Nino e o vereador Lede nós estivemos lá no CEPOM no ato de assinatura do governador para finalmente terminar o CEPOM eu acho que dessa vez não vai faltar mais nada isso graças a a grande parcela das Pactos era uma pessoa do nosso João Vianney que estava igual a Pinto no banheiro estava feliz da vida tudo para ele era qualquer coisinha era uma foto era bater palma então realmente foi um ato muito legal muito e que mais mexeu com a gente não é verdade foi no final quebrando o protocolo uma senhora depois do governador falar ela saiu no meio do povo e pediu para falar o governador deixou e ela contou a sua história de uma filha que estava com câncer e foi curada naquele hospital do câncer então levou todas as lágrimas eu para variar que quase não gosto de chorar e inclusive nossos vereadores também até o governador caiu nas lágrimas foi uma coisa que mexeu com todo mundo eu acho que talvez um ato tão pois não vereador quero agradecer pela parte também eu quero parabenizar o João Vianney por essa luta que ele tem assumido realmente essa luta e realmente através da luta dele ele já conseguiu muitas coisas boas para a saúde conforme nós podemos presenciar lá naquele ato que o governador estava repassando aquela verba e que me chama a atenção é que o governador falou que os outros países como o país como a Alemanha enfim de 11 a 14% do PIB nacional é aplicado na área da saúde e quanto o Brasil está em 4 então quer dizer é complicado né mas eu quero também parabenizar o governador pela luta que ele tem se empenhado nessa área é claro que não vai conseguir fazer tudo mas pelo que ele está programando realmente tem sido assim de grande valia e nós temos que parabenizar pela luta dele que ele está enfrentando de cara a cara e se Deus quiser as coisas vão melhorando muito obrigado obrigado também realmente o João Vianney é uma grande pessoa e vai lutar muito mais ainda por essa por essa causa a vereadora Salete falou também da Gincana no sábado da tarde também eu tive o prazer não pude estar à noite lá mas da tarde estive no QG de uma das equipes do ECC ali pude presenciar como é gostoso como é legal assim como a juventude se empenha nem só a juventude tem uns de mais de idade também que tem crianças de colo ali passam várias gerações realmente a gente tem que participar mesmo e ver como é que funciona sempre tem os cabeça que eu organizo tem aqueles que vão lá para não fazer nada mas tem aqueles que então é muito legal realmente uma coisa que mexe o Biguassu hoje já respira a Gincana realmente acho que as próximas duas semanas vai ser muito legal para todos e por último senhor presidente eu gostaria de tocar no assunto não sei se os demais vereadores aqui também acontece muito no meu gabinete por semana eu recebo em torno de 6, 8, 10 currículos gente pedindo emprego assim tem aqueles que votaram na gente que acham que a gente é obrigado a dar um emprego tem outros que a gente nem conhece hoje de manhã mesmo eu estava tomando banho uma pessoa me chamando lá na frente quando eu saí já tinha saído e deixou um currículo pendurado no meu portão e eu vejo assim geralmente sai no jornal do DEC na nossa Secretaria de Desenvolvimento oferecendo vagas para todo mundo e às vezes me deixa indignado em empresas colocando carros de som anunciando que tem vaga na empresa e as pessoas não procuram às vezes não são salários tão ruins assim com vários benefícios com vale alimentação então hoje em dia nas minhas férias em fevereiro o meu vizinho de praia falou olha só o que eu vi na internet o cara botou lá trabalhar para que? eu ganho mil e quinhentos reais sem trabalhar em casa ele botou lá bolsa família bolsa não sei o que vale gás vale não sei o que seguro desemprego hoje em dia quem conhece quem tem uma empresa sabe que muitos funcionários trabalham um ano depois forçam a demissão para ficar mais seis desempregados no seguro desemprego ganhando 70% 80% do que ganho é uma coisa que me deixa muito indignado hoje em dia tem vagas e a gente às vezes passa na praça ou em qualquer lugar que a gente vai tem vários jovens sem fazer nada sem ser desocupado principalmente e sempre muitos desses indo para o lado ruim então é uma coisa que eu gostaria muito que que esses jovens pensassem quando aparecesse uma oportunidade de emprego que vá lá que tem desde administrativo até serviço pesado também mas é existe vagas no nosso município tem bastante vagas na secretaria realmente estão anunciando até está na internet ali tem uma vaga de salário até 4.200 reais não sei não cheguei a me aprofundar no assunto ali então acho que trabalho tem falta é o pessoal querer trabalhar então era isso seu presidente deixar a minha indignação quanto ao as vagas de emprego e a pouca procura dos nossos munícipes muito obrigado boa noite conceda a palavra ao novo vereador João Domingos senhor presidente senhores vereadores vereadoras município presente ouvintes da Biguassu FM internautas meu boa noite a todos primeiro quero aqui agradecer a RIC Record em atender uma solicitação dos pescadores da Praia João Rosa ir até o local e mostrar a matéria que foi feita em apoio até a vereadora Magali parabéns vereadora se nós vereador nessa casa não tivesse levantado realmente não teria esse efeito e todo mundo viu que a matéria da RIC mostrou ali um fato real quero também eu já tinha levantado aqui as ruas que estão zanificadas não é a mesma rua que o meu vereador Marconde falou mas é a rua São Pedro a rua Sidney Pinheiro e a rua Castro Alves no Morro da Bina aquela barreira lá em cima que estão tirando aquela pedra que estava já foi detonada a pedra já foi sentada a pedra mas eu acho que o aterro vai muito longe eu acho que estou explorando por demais aquele aterro eu não acredito que está saindo tantas carretas que estão acabando com a rua daquela comunidade é força de carreta será que a FAMAB não está vendo que aquilo lá tem que parar que é para fazer apenas uma banca é somente a banca que tem que fazer eles estão vindo estão vindo e a banca está indo e o barro está descendo então tapu demais existe sim eu acho que é o Pedro Cador que é o superintendente da FAMAB né agora tem que o Pedro Cador se lhe nos ouvindo vai lá e olha a comunidade está apavorada se der mais uma enxurrada vai novamente a lama vai vir lá na praia vai lá no rio vai descer a rua abaixo tem que ser tomada providência urgente também também quero parabenizar aqui a polícia militar agora no dia 5 de 5 5 de maio fez 179 anos da polícia militar a gente e eu e o Anjo fomos militar e a gente sabe o quanto é gostoso passar o aniversário da polícia militar tive 26 anos dentro da corporação eu acho que assim toda a expressividade tudo aquilo que acontece tudo aquilo que é levantado a missa que eu assisti no domingo de manhã pelo capelão o Padre Norberto uma missa campal ali na beira mar assim foi chamou a gente assim eu estou afastado há 12 anos mas levou a gente há 14 anos levou a gente para dentro da corporação com aquela santa missa que foi realizada com os nossos capelões da polícia militar e que parabenizar aqui a todos os militares da nossa grandiosa polícia militar no aniversário do dia 5 também é o João Vianney claro que eu também ia falar do João Vianney toca muito realmente ele trabalha ele faz um esforço muito grande aonde eu tive depois que vocês saíram me convidaram eu fui lá em cima junto com a equipe do governador e a gente viu o espaço onde vai ser feito quatro centros cirúrgicos e quatro UTI para a oncologia do estado de Santa Catarina e ainda vai ser criado mais uma em Lages e mais uma em Rio Grande Rio do Sul então isso aí vai espalhar um pouco a descentralização que está vindo para a capital e só esses quatro centros cirúrgicos vai atender assim uma coisa pura demais a oncologia eu hoje estou com um documento ali dos meus primos hoje que apareceu um dos meus primos mais novos aí a gente fica triste e eu estou com um documento e a gente não sabe onde é que vai pegar a gente não sabe onde é que vai se agarrar no documento a gente vai precisa realmente vai ter que fazer quimbo vai ter que fazer rádio e é complicado quando entra na família da gente a gente vê assim o quanto é valioso e o investimento lá veria do Lédio não é apenas de quatro milhões como foi dito é de quinze milhões e foi dada a primeira parcela de quatro milhões e quatrocentos mil apenas para aquela parte depois vem mais a mobília mais tudo isso mas aqui para benizar o governador Colombo por mais esse repasse esse recurso para os nossos para as nossas pessoas que mais necessitam da oncologia quero aqui também falar ainda dos meus dos meus requerimentos eu até anotei um dois três quatro cinco 2014 2013 um dois três quatro 2014 nós não temos tendo resposta gente requerimento dessa casa 15 dias a lei orgânica regimento interno eu sugeri hoje que os vereadores do PMDB relacionassem tudo que nós temos e vamos encaminhar ao ministério público seu presidente não é mais cabível que nós não temos uma resposta de uma administração que tem que cumprir uma lei orgânica do município se tu pede não tem aí se tu se tu fala porque tu tu é falador se tu fiscaliza tu não recebe poxa nós somos oposição mas somos oposição que fiscaliza aquilo que está eu acho mais certo estão fiscalizando se está certo responde se não estão respondendo é porque está errado ou nos responde pois não vereador vereador parabéns mais uma vez eu já estou cansado de falar em resposta de requerimento nessa casa também deve ter quase uns 15 requerimentos sem respostas eu sugiro ao presidente da câmara vereador Bilico que traga alguém do executivo para nos dizer o porquê que não responde e que assuma um compromisso com todos os vereadores para então responder porque o que que a gente está fazendo aqui se a comunidade pede por exemplo esclarecimento da rua Cássio Heights pedir informação não vem resposta o que que eu vou dizer aí eu vou dizer que o prefeito que a atual administração não tem boa vontade que falta com respeito com a câmara é isso que o executivo quer que a gente fale isso na rua para as pessoas eu acho que não aí vão dizer porque oposição não é a resposta não vem nem para os vereadores do governo então eu sugiro que traga alguém do executivo que tenha boa vontade e que faça cumprir a lei que o vereador Nunes está fazendo trazendo resposta para todos nós para melhorar os trabalhos até de vez em quando tem entrevista no jornal perguntando qual é o relacionamento do legislativo com o executivo a vontade é dizer que é uma porcaria porque realmente não funciona eles mandam o projeto se manda a hora para cá a gente aprova para não prejudicar o projeto a gente pede um requerimento que tem 15 dias para responder não vem resposta fica anos e anos sem vir então parabéns ao vereador Nino e que o presidente junto com os demais vereadores vê essa proposta de trazer alguém para resolver essa situação tão triste que é nessa casa obrigado obrigado vereador eu realmente estou anotando todos os meus requerimentos e vou fazer encaminhamento ao local certo só para dar continuidade ao senhor presidente só mais um minutinho eu vou dar sequência a esse meu requerimento ao ministério público até porque eu não vejo assim de não ter a nossa resposta porque aqui nós chamamos para fiscalizar senhor presidente eu quero aqui nesse momento parabenizar a comissão de sindicância acho que ninguém comentou eu fiz parte eu fiz parte pela bancada do PMDB o Brás cada bancada cada partido indicou um e a gente viu a lesura a transparência naquelas três pessoas que foi indicada né três efetivos do município de Ibuassu três pessoas íntegas na área de contabilidade a qual o processo saberia-se da contabilidade e a transparência que nos deram ontem em dizer daquilo que nós tínhamos que tomar providência que tomemos ontem e assinemos hoje senhor presidente eu acho que essa casa ela tem que ser se realmente se tem alguma coisa nós temos que ser transparente porque nós não podemos ir lá fora estar chatados de que nós aqui estamos acobertando e a sindicância feita por três três pessoas efetivas ela veio dar um brilho nessa casa e ela veio dizer que nós vereadores estamos trabalhando vamos aí cancelar duas a outra como está terminando também nós vamos seguir e vai servir de exemplo para as próximas licitações quero aqui parabenizar e que essa casa realmente parabenize aqueles três primeiros da sindicância do município de Iguaçu eu acho eu não posso só se o presidente permitiu está permitido só para contribuir também quero fazer jus aí as suas explanações e também dizer que eu estou muito contente e parabenizar também essa comissão que foi excelente transparente show de bola só para contribuir tem todo o meu apoio e parabéns mesmo pela condição dos trabalhos obrigado senhor presidente obrigado hoje pela parte obrigado senhor presidente pelo tempo que você me cedeu obrigado conceda conceda a palavra na vereadora Magali senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores cumprimento em especial meu amigo Ricardo Rodrigo presidente do partido PEN 51 que é uma boa ideia né Rodrigo que é o inverso é 15 parabéns aí pelo teu trabalho e compareça mais vezes aqui Lulinha sendo assim estendo meus cumprimentos aos demais Melon nosso querido amigo militante aí do partido do PMDB estendo meus cumprimentos aos internautas e ouvintes da rádio Iguaçu FM e a todos meu muito boa noite bom da minha parte vereador Nino já tinha dado por encerrada a questão do trapiche acho que gerou uma polêmica desnecessária aqui na última semana por se tratar de uma indicação uma solicitação de melhorias né eu acho que esse é o nosso papel também a gente entra na comunidade a comunidade se reporta nós vereadores e solicita os serviços e viemos aqui tentar fazer o nosso trabalho mas tem pessoas que não aceitam a verdade quando a gente fala e se sentem ofendidos por escutar a verdade então acho que ficou claro a reportagem da RIC Record na última sexta-feira falando do trapiche inclusive passando a entrevista de alguns pescadores que ali sofreram alguns choques e foi falar da iluminação e voltei a esse assunto hoje referente a nota de repúdio da secretária Bia do orçamento participativo porque acho que ela deve ter escutado só a sessão do dia 28 é do dia 29 não mas então eu vou reforçar aqui dizer a ela que dia 29 eu me retratei publicamente pedi desculpas ao secretário Douglas da Pesca à secretária Bia do orçamento participativo mesmo reforçando o meu pedido de manutenção ao trapiche da Praia João Rosa mesmo informando que é obrigação da pasta do orçamento participativo e me reportei à secretaria de pesca conforme a solicitação dos pescadores e orientação de ter contactado com a secretaria da pesca e nada ter sido feito referente aos furtos que eles tinham sofrido mas da mesma forma eu solicitei eu pedi desculpas em público por mencionar o nome deles e eu poderia ter não ter feito isso eu acho que a vereadora a secretária Bia não viu essa sessão e fiquei um pouco surpresa quando ela cita aqui na nota de repúdio que eu para que eu me atenha mais dos procedimentos da administração pública fazendo as solicitações aos órgãos de competência ou não os conhecendo então eu a indicação que eu fiz foi para o orçamento participativo direcionei realmente essa secretaria porque até onde eu sei a competência dela sim e se ela tem alguma dúvida quanto a minha retratação a sessão do dia 29 eu já tenho a gravação em mãos e posso estar encaminhando a ela e gostaria também de reforçar quer falar senhor presidente eu gostaria também de reforçar deixar claro que quando nós vemos nessa tribuna vereador Nino solicitar alguma coisa provocar algum pedido o objetivo principal é o atendimento é a resolutividade dos problemas e agradecer a secretaria de orçamento participativo por ter atendido o pedido que realmente tinha o problema no trapiche tanto tinha que dia 2 do 5 está aqui a foto dia 2 do 5 o carro da prefeitura municipal de saúde da iluminação pública esteve presente no local desde o início da tarde essa foto que foi tirada às 8 horas da noite onde eles não conseguiram solucionar o problema porque eram vários os problemas está aqui no relatório inclusive que foi encaminhado pela secretária não foi concluído ainda porque são vários os problemas eles estão indo dia após dia para solucionar os problemas aos poucos então dizer parabenizar e agradecer e dizer que nós levantamos essas polêmicas aqui para trazer esse objetivo mesmo que é de melhoria para a população e gostaria também pois não com certeza quero parabenizar a senhora pelo belo serviço que fez na realidade a nossa função é fiscalizar teve um vereador dessa casa não sei não me lembro agora quem foi que falou um dia para nós assim a oposição é os olhos da situação porque às vezes a situação não vê tudo a oposição vai lá e determina ou localiza alguma situação e repassa aqui para ser sanado eu acho de grande valia é que gerou realmente uma tempestade num copo d'água mas parabéns pelo seu serviço muito obrigado eu acho que a crítica quando é construtiva ela tem que ser aceita e ir atrás do retorno mesmo porque quem ganha com isso é a população o vereador eu entrei com uma indicação hoje também novamente quem tem acompanhado as sessões pode ter estranhado da pista na rua 13 de maio entre o mercado do prado e ao posto de combustível 3 de achos que foi aquele buraco que nós conversamos aqui que causou um acidente de trânsito há 15 dias atrás passamos lá hoje né vereador Nino só mais um minuto senhor presidente passamos lá hoje e o tinha sido consertado não sei se pela casão ou pela prefeitura mas o o buraco o serviço lá feito não provavelmente talvez não de boa qualidade ou por ser um local que tem um tráfego bastante intenso o buraco está lá novamente abrindo-se então gostaria de pedir ao secretário de obras que desse uma atenção uma atenção àquele local reforçasse a sinalização lá e reforçasse aquela obra para que não aconteça episódios como aconteceu há 15 dias atrás obrigada a todos e muito boa noite obrigada senhor presidente pelo tempo concedido queria só aproveitando das falações do vereador João Domingos quero também aqui cumprimentar a comissão da sindicância que quando até quando saiu foi vinculada as notícias sobre o caso as notícias que saíram no jornal eu também tomei a providência e convoquei e formei uma comissão de sindicância para que fosse apurado os fatos porque tudo que se denuncia a gente tem que saber e tem que apurar os fatos para ver a veracidade dos assuntos até quando assumiu o vereador Ney Cláudio que assumiu a presidência já vi que ele é o vice-presidente ele nomeou outra comissão então e essa comissão bem formada pelas aquelas três pessoas conheço-os todos mas doze eu conheço 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 e não sabe pelo nome não sabia quem era e em momento algum eu entrei em contato com o pessoal da comissão sabendo que só queria que fosse esclarecido os fatos onde foram esclarecidos todos os fatos o que aconteceu na verdade na apuração da sindicância até hoje até hoje foi vinculado no jornal Viguaçu em Foco e não houve nada de regular nada de legal foi encontrado houve sim houve sim na questão da licitação de publicidade e da prestação de eventos que houve na ordem administrativa por ter participado da licitação até foi constatado pelos próprios membros da comissão coisa que a nossa comissão de licitação não constatou se tivesse constatado isso tenho certeza que eles não teriam feito essa licitação então foi de valia as informações prestadas pela comissão de sindicância e estamos preparando a matéria espero que o Viguaçu em Foco ele na coluna do décio ou na matéria de capa seja colocado na íntegra aquilo tudo que foi falado entre nós aqui vereadores onde vossas excelências hoje já assinaram até vossas excelências já assinaram hoje em cima daqueles assuntos que foram levantados pela comissão de sindicância onde foi uma assinatura que foi assinada antes da nomeação foi um dos casos e não tenho acompanhado uma lei que foi feita em 2010 que era a lei 12.232 que vossa excelência foi bem fisada e os próprios membros da comissão disseram que não tinha nada de ilegal que foi apurado houve sim foi de ordem administrativa então fico contente sabendo que para mim teria que ser esclarecido os fatos por isso até peguei um mês de licença participei sim me preocupei porque tudo que a gente assina porque o gestor principal desta casa sou eu e tenho certeza tudo que eu assino assino sem problema nenhum confiando nas pessoas e confio confio naqueles que estão à frente da pasta então tenho a certeza que não ia acontecer nada porque já tenho 20 anos de vereador 20 anos de vereador e já fui duas vezes presidente se paguei alguma coisa posso ter pago pelos erros dos outros mas não pelos meus erros só digo vossas excelências isso e quero agradecer a confiança de vossas excelências da pessoa do vereador Belico e como presidente desta casa sim vereador concede uma parte sim concedo perfeito com certeza eu também achei muito transparente e muito bem feita a sindicância pelos três efetivos da prefeitura municipal de Iguaçu só na questão que a Câmara de Vereadores os vereadores dessa casa acataram a solicitação de nulidade do processo da carta convite que fez com que uma empresa fizesse o serviço de publicidade aqui nessa casa foi constatado pelos membros dessa dessa sindicância que foi uma empresa levado carta convite para uma empresa no mesmo endereço duas empresas no mesmo endereço eu acabei de falar agora vereador e isso é bastante sério bastante sério então eu gostaria de deixar registrado nessa casa quem foi a pessoa que levou essa carta convite porque isso é uma coisa muito séria então eu queria deixar registrado gostaria do apoio do vereador Ângelo que o vereador Ângelo sempre fala que tem que dar o nome aos bois as pessoas para essa solicitação porque eu acho que o senhor foi usado presidente e por isso eu estou realmente querendo saber quem foi que levou essas cartas convite muito obrigado pela parte eu só tenho a informar a vossa excelência que a comissão de licitação ela pôs o edital no mural e alguém deve ter informado eles vieram aqui buscar essa carta convite ninguém o levou mas eles vieram aqui buscar no setor de licitação onde veio a a empresa do da suporte e veio outras duas empresas mais três empresas então no qual as duas uma tinha um grau de parentesco as duas então onde foi a própria sindicância que detectou esta esse grau de parentesco entre duas empresas onde foi pedido a unilidade da carta convite sim vereador braço vereador presidente eu agradeço a parte e não vou entrar no mérito do assunto até para ser breve mas eu queria fazer um registro de de cumprimentos primeira vossa excelência né que se afastou do cargo e teve a a calma a tranquilidade de aceitar democraticamente que a casa fosse conduzida pelo vereador cunha que eu também agradeço por esse mês a frente da câmara e também fez um trabalho bonito assim como o vereador décio que também compreendeu a necessidade de afastamento naquele mês e a toda a comissão de vereadores que acompanhou os trabalhos e principalmente a comissão de sindicância composta pelos três servidores efetivos que fizeram um belíssimo trabalho então de um episódio que a gente ficou assim de certa forma triste desconfortável até constrangido em algumas situações nós estamos tirando ao final boas lições e por isso eu parabenizo a todos os envolvidos a todos os vereadores pelo comportamento nesse mês a gente teve tranquilidade para encarar isso com profissionalismo com responsabilidade e a partir de agora vossa excelência como presidente já nos falou na reunião de ontem que vai ter mais cuidados ainda e vai consultar todos os vereadores cada licitação importante vai ter mais consultas e isso tudo é o lado positivo que se tira de um episódio como esse então estão todos de parabéns a casa sai novamente de uma situação constrangedora que a casa passou nós estamos saindo por cima todo mundo a situação foi apurada as decisões foram tomadas as licitações que tinham realmente alguns vícios vão ser anuladas de maneiras que a gente está preservando aqui o interesse público em benefício da sociedade do Biguassu a quem a gente representa então estão todos de parabéns é este registro que eu queria fazer agradeço a sua parte só quero dizer reforçar novamente agradecer a comissão da licitação e fico feliz em saber que eles foram até o final na maior lisura e onde onde mesmo aqui ontem o presidente da licitação disse que não foi encontrado nenhuma irregularidade hoje até o vereador Décio colocou na coluna dele não foi encontrado nenhuma irregularidade sim vereadora também gostaria de lhe parabenizar pela condição de toda a situação também bem como o vereador Cunha vereador Décio por todas as atitudes durante este um mês que culminou num bom trabalho acho que foi foi realmente mais um aprendizado para para a comissão que a comissão de sindicância trouxe não somente para a nossa para a nossa comissão de licitação mas também para todas as comissões de licitação haja visto algumas leis até que nem é de praxe se empregar e aqui apurou-se que algumas algumas leis mesmo recentes devem ser pregadas nas licitações e obviamente moralmente é importante salientar que moralmente a Câmara bem como todos aqueles vereadores envolvidos enfim moralmente não que a população entenda que realmente não foi afetado em nada moralmente que os vereadores realmente o presidente não teve a intenção e que se houve algumas falhas mas como eu falei anteriormente até dessas novas leis mas todo mundo falou na comissão de de sindicância vamos citar nosso servidor de carreiro Léo a Patrícia e o Isis então que agradecer a Priscila desculpa a Priscila agradecer ao executivo municipal pela disposição deles que com certeza culminou nesse trabalho maravilhoso que servirá inclusive de parâmetro para outras comissões de licitações da nossa região obrigada presidente parabéns queria parabenizar os vereadores que realmente se afastaram no tempo abre os 30 dias e voltaram e quero deixar bem claro para todos que nos estão escutando que foi uma sindicância transparente com os vereadores fiscalizando quero parabenizar realmente foi a primeira vez que eu participei o pessoal da comissão da prefeitura servidores da prefeitura o Léo o Asis e a Priscila parabéns pela transparência e dizer a todos que estão aí nos escutando que nós ficamos em cima todas as reuniões todos os vereadores fiscalizando e realmente foi limpo o serviço então de parabéns o nosso vice-presidente ele é testemunha quanto eu queria que fosse esclarecido os assuntos do vice-presidente todo dia eu falava tem que esclarecer pode não é verdade e também aqui eu quero mandar um abraço para o meu amigo meu afilhado um feliz aniversário para ele nosso secretário da saúde o Leandro que é um guri que tem futuro e confio muito no trabalho dele só quero parabenizar que Deus dê bastante saúde que ele vai servir muito ainda o município de Liguaçu intervalo regimental senhor presidente questão de ordem eu queria pedir a vossa excelência para colocar em apreciação a continuação da sessão por favor não apreciação né vereador apreciação presidente o que foi não sei se não tem matéria para hoje mas sim ou massa não sei se não tem